Na última rodada, o Foz Cataratas venceu o Londrina por 2x1, confirmando o primeiro lugar no grupo. Dois jogos, duas vitórias, seis pontos ganhos, deixando o Abacaxi para Londrina e Cianorte, que empataram e fizeram apenas um pontinho cada. Três gols, tive a felicidade de poder fazer três gols e ajudar a minha equipe. E agora é trabalhar forte para a próxima fase.